A camada ficou vermelha. Como solucionar? É no Photoshop? Não sabe como desbloquear uma camada índex? Um outro tipo de camada? Eu vou deixar o card no cano dele contendo esse vídeo. A camada ficou vermelha. Como assim, Skill? A camada ficou vermelha. Eu vou na camada e eu tenho a minha camada. Está na cor vermelha. Ao pressionar em uma outra camada, ela continua vermelha. Por que aconteceu isso? Ao utilizar o teclado, sem querer, você pressionou em uma tecla de atalho. E ao pressionar essa tecla de atalho, ativou a máscara rápida. Vou na barra de ferramentas. Na barra de ferramentas, eu tenho esse ícone aqui. E a máscara rápida. Ao pressionar a máscara rápida, a camada ficou na cor vermelha. Ao pressionar o mouse aqui, ela está desativada. Observe que a camada voltou ao normal. Ao pressionar novamente, ficou na cor vermelha. Vamos lá. Vou utilizar a tecla de atalho. Vou pressionar a tecla Q. Desativou. E ativou. Observe que na aba onde eu tenho o nome do arquivo. Vamos lá na aba. Observe que se eu pressionar a tecla Q. Observe que está normal. Se eu pressionar a tecla Q. Aqui, ó. Máscara rápida. Então, basta pressionar a tecla Q. E vai desativar a máscara rápida. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.